O Exército Inferno Choca se aproxima-se Um açúcar negra Exclaminando na gente Afim de proteger a paz mundial Vai, vai, vamos Aqui na abrilhante Aider, Jampu Aider, Kiki Camel, Aider Camel, Aider Aider, Aider O Exército Inferno O Exército Inferno Choca se aproxima-se O Exército Inferno O Exército Inferno O Exército Inferno Aider, Aider Aider, Kiki Camel, Aider Camel, Aider Aider, Aider 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 O Exército Inferno Aider